Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oi, meu lãngu. Oi, neném, meu meu bão-tô. Com a zelicão. Ontem eu vou botar aqui no andar de cima, mamãe, zelicão, e eu trouxe o fio. Ai, meu amor. Ai, beijinho. Ai, meu amor, beijo. Beijo. Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou veterinária, moro na roça com a minha família, e aqui nesse canal mostro de tudo um pouquinho. Nossa rotina, dicas simples, receitas práticas. Espero que gostem, não esqueçam de um joinha para a gente, que isso é tão importante no crescimento do nosso canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito. Compartilha para mais gente chegar até aqui. Diz nos comentários o que mais você quer ver por aqui e vamos para o vídeo. Estou começando esse vídeo. Chegamos na roça. Foi muito bom o tempo na casa da minha mãe. É sempre muito bom estar junto com a mãe da gente, né? Mas a gente já está em casa também, graças a Deus. Chegamos muito bem. Mas uma coisa que deixou a gente muito chateada aconteceu. Um dos patinhos... A nossa galinha com os patinhos, os pintinhos, ficavam todas para fora e dormiam dentro de um pinteiro. Vocês lembram, né? E um dos patinhos sumiu. Então, eu tive que tomar uma medida assim, bem correndo mesmo. Prendi todo mundo no galinheiro para que a gente pudesse realmente salvar o outro patinho. As pintinhas, elas são muito espertas. Elas já são quase franguinhas, né? Elas são muito espertas. Mas o patinho, ele é muito sem jeito para andar. Então, é isso. Então, eu estou começando esse vídeo. Eu comecei esse vídeo alimentando todos os animais. Eu estou aqui no galinheiro agora. Elas acabaram de comer. Está tudo muito molhado. Então, eu vou preparar o nosso café da manhã agora. Eu fiz um cafezinho preto mais cedo só para eu tomar antes de descer. Então, está todo mundo alimentado por aqui. E depois eu vou voltar com vocês organizando a casa, organizando os animais, organizando tudo que tem que ser organizado, né? Chegamos de viagem. Eu vou mostrar para vocês o patinho. Ele cresceu muito. Eu achei que ele cresceu demais. E é isso. Agora, é cuidar do que a gente tem. Eu achei que não ia acontecer isso, porque a mãe é muito protetora, né? Mas a gente não pode realmente duvidar do poder da natureza. A gente tem muito predador aqui. Então, realmente, foi um erro meu. Mas eu achei mesmo que não ia acontecer. Então, é isso. Lidar com isso. E eu vou tentar achar um outro patinho, né? Estou em busca de um outro patinho, nenenzinho, para que seja uma companhia para ele. Ó, isso me chateou de um tanto. Chateou minha família, assim, um tanto. Mas é isso. É lidar com perdas. E vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora. E vou subir. E depois a gente volta para organizar. Vou mostrar como que está. Está muito. Hoje amanheceu sem chuva, mas a chuva aqui em Minas não dá prego. Olha como que está nosso galinheiro. Essa é a sedozinha. Olha como que está nosso galinheiro. Está todo mundo comendo, né? Acabei de dar o alimento delas. Mas está tudo muito molhado. Aí meu marido também não conseguiu limpar muito, porque a chuva estava muito forte. Então, eu vou tomar aqui não chova, que eu vou dar uma boa limpada. Vou trocar bem as palhas. Mas ele ainda trocou, mas choveu muito essa noite. O Austin segue aqui, choca. Hoje eu vou também, junto com vocês, dar uma olhadinha no ovinho dela. Aqui, gente. Ih, bebê. Eu não vou pegar você. E essa é a mãezinha toda molhada, minha mãe. E olha o filho dela, do tamanho dela. A filha, né? São as galinhas negras que estão aqui. Mas elas já estão do tamanho dela mesmo. Mas ele foi adotado como irmão mesmo. Né, filhinho? Né, neném? Ninguém machuca ele aqui. Só que eu quero ter mais um igualzinho ele, né? Pra ele não se sentir assim. Mas já cresceu, não já? Eu acho que ele deu uma esticada. Assim, esticou. Mas tirando isso que aconteceu, já estou subindo aqui. Estão todos bem, graças a Deus. E é isso. É vida que segue. E vamos lutar. Acabamos de tomar café. Vou lavar a loucinha do café agora. Eu quero trocar a toalha de mesa também. Porque ela já está suja. Tem muita roupa pra lavar. E eu não sei como é que vai ser, né? Porque o tempo está muito, muito ruim. Uma máquina cheia. Tem mais roupa na roupa suja. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe também. Trouxe dois ninhos pra pendurar lá fora. A gente botou um puleirinho. Aqui a gente é cheio de ninho. Eu amo que os passarinhos vêm fazer ninho aqui em casa. Comprei semente de girassol pra plantar. Isso aqui é pra levar lá pra fora, que é onde eu coloco a ração deles. Semente de girassol pra plantar. Girassol assim em volta de casa. Vamos ver se dá certo. Eu já tinha tentado plantar uma vez. Só que as galinhas ficavam soltas. E aí eu plantava, elas comiam. Eu plantava. Aí vamos ver agora que elas ficam no galinheiro. Se eu consigo plantar. Se ele vai pra frente. Chico tá aqui de pijama ainda, né filho? Vou trocar você agora. Antes de lavar a loucinha. Eu coloquei pra ele aqui o colchão na sala. Porque ele fica mais confortável. Enquanto ele tá de férias, né? Ele adora um... Só quando tá de férias, né? Quando voltar ao aula. A aula, quer dizer. E aí ele adora, né? E tem mais um aqui, ó. Escondidinho, ó. Tem. Aqui, ó. Eu botei porque é pallet aqui embaixo. Senão ele fica batendo a cabeça. E aqui eu perdi minha bacia pros patinhos, né? Mas eu não vou conseguir botar hoje mesmo, né filhote? Porque tá muita chuva. É mais uma. Uma. Mamãe vai arrumar. Onde é a do blue blood? E a outra pequena é pros patinhos. Não era bem isso não, né? Mas a mamãe vai usando enquanto a mamãe não vai botar a banheira. Porque ainda não... O pato tá muito pequenininho, né? É. E tá muita chuva. Não vou conseguir fazer grande serviço. E aí vira a arena dele do peão. Olha o tipo do molanguinho bem de boa no lençolzinho dele lá na toquinha. Gracinha. E eu trouxe da minha mãe... Vem, molango. Vem, meu amor. Que tamanho que tá esse molango, gente. Tô grande. Trouxe da minha mãe também uma roupa que a gente... Que ela já não usava mais. Fazer uma rede pra ele aqui dentro. Vou botar uma rede e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Minha sogra também me deu uns panos pra eu trocar lá o das galinhas. Esse daqui é plástico, então vai ser bom pra botar pra elas. Principalmente nessa época de chuva. Botar no ninho delas. Então eu vou tentando fazer o que eu consigo fazer. Que é Chico de férias, né? Eu tava brincando com ele agora. Ainda tenho louça pra lavar. Vem, minha mamãe. Vamos lá. Ó quem encontrei. Atrás da casa do moranguinho. Vamos pro machinho, né, meu filho? Eita, nós. Vai viver sua vida. Vai, filho. Vai, que acha. Vai, que acha. Vamos. Vamos, 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 vamos. Com licencinha. Vamos. Não é nada, urso. Tá tudo bem. Vai viver a vida, vai. Tirei meu amiguinho que tava incomodando o morango. Vou agora lavar a loucinha do café. Que tem pouca loucinha do café. É, trocar a toalhinha de mesa. E aí eu já vou fazer junto com vocês a redinha pro moranguinho. Tem pouca louça, mas eu prefiro já ir lavando com um pouquinho, porque daqui a pouco vem pro almoço, vem pro almoço. E eu tenho o horror de começar a fazer alguma coisa e tá tudo sujo. Eu não consigo me organizar, assim. Então isso é coisa minha. Também faço desse jeito. E aí eu já começo a organizar os animais. Lavar os potes deles. Deixar tudo limpinho. Lavar do urso. Acabei de ver uma ferida no urso. No rosto dele, também vou ter que ver, mas... Foi uma, tipo... Tá tipo um arranhãozinho, assim. As coisas aqui são assim mesmo. Do nada o bicho aparece machucado. Ainda mais o urso. O urso é um cachorro bem rústico. Então... É assim, desse jeito. Esse é cachorro raiz. E aí? Um chique. Um... Um... Toque o urso é um cachorro. Mamãe, Geta, ele, só me ouci. Esse só terminar de lavagem. Um... 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 One... Um... 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 Trouxe lá da minha mãe essa garrafinha. E ela é boa porque ela é pequenininha e aí para a gente, só eu e meu marido, é ideal. Passo sempre o café fresquinho, oi amor? Vem. Vortei. Antes de eu ligar a máquina, encher a máquina, eu vou ver lá embaixo a qualidade que está a nossa água. E com essa chuva às vezes não vale nem a pena de lavar a roupa. E como a gente não precisa de lavar correndo, fica bem cheio de roupa, tudo acumulado, mas é melhor a gente lavar com uma água melhor. Então eu vou lá, depois também ver isso. Vou colocar essa toalha, aí eu vou trocar, eu vou trocar essa de cima também que é um plástico. Vou colocar um anoto novo, ver se eu vou lavar. Meu cobre alimentos que eu mesma fiz. bem bonito. Vou deixar essa mantinha, porque de manhã o Chico fica com frio. Então, a gente usa para cobrir o botão da pele da manhã dele. Deixa eu tirar tudo. Essa mesa é linda, né? Ela sim já é linda. Eu amo ela. Às vezes eu deixo ela só com plástico mesmo. Mas eu gosto também da toalha. E essa toalha também é só uma chita, que a minha avó quando vem aqui, ela passa uma costura. Uma chita que eu compro de metro, em loja de tecido. Eu adoro chita, em cozinha assim, mais caipira, mais rústica. Eu acho que combina muito esse tecido. Eu sempre deixo de pote com biscoitas. Tem uma granola que eu fiz também, com rapadura que ficou muito bom. Prontinho. O nosso túnel não tem nada para abrir agora. Vou deixar ele dobradinho. aqui no canetinho da cadeira. Cheguei. 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 Como ele é um coelho, eu tinha ratinho e eu fazia muito redinho para ele. E como ele é um coelhinho, a rede vai ter que ser, acho que nesse tamanho mesmo. Ainda mais que ele vai crescer. Morango é um coelho que cresce. Né, meu morango amado? É. Ele tá com frio porque ele tá aqui direto na cobertinha dele. Né, filhinho? Tá frio, minha mãe. Tá louco. Moranguito, a mamãe vai fazer uma rede para você, filha. É, vou mesmo. E eles adoram ficar assim, é, penduradinhos, né? Aconchegados assim. Então, existe para vender, mas caro. Então, a gente faz, nossa, hein, moranguinho? Só vou cortar os furinhos. Eu tento lá, só os que eu faço. Desculpa, moranguinho. Rede pronta, com sucesso E o Molango já Pulou ali pra ver qual é Dessa rede, né amor? É mesmo, Molango Uma rede, filho Confesso que achei que seria mais fácil De botar essa rede, mas Como a única abertura que tem É por essa portinha Não foi tão fácil não Mas sou brasileira, não desisto tão fácil não Ver que ele já foi experimentar Já compensa meu Minha luta, né amor? Ai que coelho mais bonito, gente Tá louco? Agora eu vou lá embaixo Dar um jeito nas galinhas Ver se a água tá boa pra gente Poder Encher máquina e tudo mais, né? E vamos lá Que é a vida da roça A gente não tem água encanada, né? Então a nossa água vem da mina E se chove muito Ela fica muito turva Às vezes ela nem vem Então é melhor eu me certificar Pra gente Não faltar pra gente, né? Graças a Deus Nossa água tá chegando Bem branquinha Bem cristalina Água purinha, gente Da mina E aí eu já vou conectar Que daí já vai começar a pingar Para as galinhas também Vou começar a organizar Minha escuridão Eu vou ter que jogar tudo pra fora Então Aí depois eu limpo as galinhas Eu rastei ela aqui embaixo Já que eu vou ter que Sujar embaixo, né? Já vou colher os alvinhos Vou tirar essa terra que tá molhada Vou botar uma palhinha seca Consegui finalizar aqui Eu não troquei as cortininhas dos ninhos Mas eu troquei toda a palha O Chico me chamou E eu preciso atender ele, né? O meu marido tá trabalhando E Chico de férias Então Eu fico me revezando Mas consegui rastelar todo Todo aqui o recinto delas Limpei bem as codorninhas também Botei palha seca Botei palha seca pra todo mundo E E agora eu vou subir Pegar meus ovinhos e subir Mas eu tento ver se os ovos não gostam Se não der hoje A mamãe vê amanhã Apesar de muito úmido Tá tudo limpinho A água tá ali corrente É Limpinha também Vou ter que me trocar agora Que eu fiquei Imunda Aqui o patinho Acho que ele vai entrar na Na aguinha dele Vamos ver Eu deixo a aguinha pingando Pras galinhas E a aguinha Aí pro patinho Ele ainda é muito pequeno Pra aquela bacia Ele se afoga Se ele entra lá, né? Eu deixo assim De vez em quando ele vai ali Toma um banhinho Não foi desta vez Foi só beber uma aguinha, né filho? Aqui A quantidade de ovo Que beleza Obrigada, viu gente? Vou lá lá em cima levar Vou trocar minha roupa Eu ainda nem varri a casa Hoje, né? Só lavei louça Arrumei cozinha mesmo Minha prioridade era mesmo Cuidar dos meus animais Como eu tava fora, né? Agora eu vou lá dentro Trocar de roupa Atender o Chico Dar uma ajeitada na nossa casa Que nem cama arrumei hoje Já consegui dar uma boa arrumada Aqui dentro de casa Já tô lavando roupa Já comecei a fazer o almoço Não passei paninho no chão Na cozinha ainda Porque vai sujar ainda, né? Mas já tem roupa batendo Já tem chuva caindo Bora Já organizei tudo Coloquei nessas capas de chuva Aqui Uma na altura do Chico Outra da nossa, né? Aqui Minha sogra Ô dona Ana Que senhora que me desculpe Mas eu peguei E coloquei A toalha aqui A menos furadinha Ela tem um dos furinhos Mas nem se percebe Visto de longe Só tá amassada Daqui a pouco ela desamassa Peguei uma E deixei a outra Deixei a outra aqui Pra fazer das galinhas Que tá mais prejudicada Viu, dona Ana? Mamãe E aí eu já dei uma organizada aqui Mas esse podia ser meu, né? Pode ser seu, amor Vou esperar meu marido sair Pra conseguir pregar Os nossos ninhos Mas aqui tá tudo arrumadinho Graças a Deus limpinho Né, meu filhinho? Sim Cozinha que ainda tá uma baguncinha Já vamos almoçar Acabei de fazer um almoço Muito rápido Porque hoje tá muito corrido De verdade Um estrogonofinho Um arrozinho Tem uma batatinha Fazendo na airfryer E é isso Hoje vai ser isso Graças a Deus Tá muito bom Já almoçamos Terminei de arrumar minha cozinha Enquanto tá terminando De bater minha máquina De roupa Eu já vou Buscar os alvinhos Da Washington Pra gente fazer uma ovoscopia Esse tem neninho Tá vendo as veinhas E o neném mexe E o neném mexe aqui também Viu? Mexeu? Ó, mexeu agora De novo Mexeu Ó, esse não tem Tá vendo? Ó, não tem nada Completamente vazio Completamente vazio Eu tô achando que feto vivo Só tem um ovo Que ela tava chocando Esse é um ovo Esses são ovos da galinha sedosa Mais novinha Então Ela nunca nem entrou no choco E esse aqui, olha Ele tem um feto Mas sem movimento Bem, eu vou devolver esses dois Um com movimento E o outro eu não consegui ver movimento E eu vou descartar esses quatro ovinhos Porque eles não tem nada aqui dentro E, mas eu sei que um tem vivo O outro eu não tenho certeza Eu não consegui identificar Devolvi os ovinhos agora pra Washington E vocês veem a importância da ovoscopia, né? É, é Eu podia ser que não tivesse nenhum fetinho vivo E ela ia ficar 21 dias ali Então a ovoscopia é muito importante pra gente acompanhar mesmo O desenvolvimento dos pintinhos dentro do ovo Assim, a princípio eu acho que só tem um pintinho vivo Vou entrar agora e ficar com o Chico Mas deixa eu mostrar pra vocês Tá até ameaçando um solzinho Olha que bem Que empenho gostoso Ai, graças a Deus Choveu E aí abriu um solzinho Ai, tomara que ele firme um pouquinho agora Quem é o bebezinho do papai? Ô meu amor Você tá aí com seu molanguinho, né filho? Tá E aqui esse neném com esse coelhinho dele Que coisa mais linda Olha, quando eu abro o olhinho Ai, cuidado amor Quando eu abro o olhinho Ele fecha É, porque a gente não gosta Tem que tomar cuidado Desculpa, desculpa Tá uma zoninha aqui Que ele tava brincando de cortar Né filhinho? Sim Aqui fora eu também consegui Já pendurei minhas roupas Uf, uf Tudo limpinho aqui Secando E as calinhas estão lá embaixo E eu consegui colocar Também Já nos ninhos dela Que eu fiquei com medo Porque o céu tá escurecendo Tá ficando pretinho E eu consegui colocar Pra tampar Pra tampar o ninho delas, né? Com a toalha Vou mostrar pra vocês Deixa eu descer pra mostrar Ó, os daqui de trás Que são os ninhos que elas dormem Aquele ali A oquinha É onde a mãe dorme Com os pintinhos e patinhos E aí isso é bom Porque não vai ficar É... Molhando a palha, né? O que dura é a palha molhada Ela é sentando o tempo todo Na palha molhada Ó, como ficou belezinha o ninho Nossa senhora Que seu Augusto é muito chato Ó como ficou bonitinho Aí uns eu amarrei Outros não Seu Augusta O senhor, meu filho É muito chato Difícil falar mal de bicho Mas seu Augusta Tá de parabéns Porque esse é chato Já é o meinho da tarde Eu vou fazer um pãozinho de queijo Tá esquentando o forno Pra eu já fazer um pãozinho de queijo Pro nosso lanchinho Fazer um cafezinho Um chá pro Chico também E aí a gente toma agora De meinho da tarde O tempinho já fechou de novo Mas o sol já foi bom De qualquer forma Mesmo que bem sutil Foi muito bom ele ter aparecido Eu tô aqui colocando Eu vou fazer seis Porque como eles são muito grandes E é só pra gente Tomar um cafezinho agora à tarde Depois a gente ainda vai comer E aí eu vou lá colher O hortelã pro chazinho do Chico também E olha a beleza Que tá me a honra Eu venho colhendo um monte de coisa Olha Alface Que beleza Olha aqui quem tá Olha quem deu ar da graça Olha aqui gente Quem que tem pimentão no sítio agora Ah meu Deus do céu Tamanho da criança Hortelã Minha cebolinha Lembra que a gente escolheu Semana passada Olha o tamanho Que já tá A grossura da cebolinha Que beleza Meu capim de mão também tá dando bastante Graças a Deus aí começou a lastrar Amo isso Tá tudo lindo aqui Cenovalgina Erva doce Brócolis Brócolis é esse Tô percebendo que tem Alguém comendo meu brócolis E olha os repolhos Já virou uma cabeça Ai que benção E agora vocês estão preparados Olha o tamanho dessa abóbora Tem um monte aqui Olha isso Olha minha mão Olha o palmo É o gigante E tem um monte ainda Dando aqui Muita fartura Vou pegar agora A hortelã do Chico Pra fazer o chazinho pra ele Vou pegar essas folhas Ai Essas aqui estão bem novinhas Vou pegar dessa Gosto dessas mais novinhas Que elas dão Um chazinho melhor Mais gostoso Pronto Já tô aqui passando um cafezinho Ali no bolinho já tá o chazinho do Chico Curtindo Nosso pãozinho de queijo tá quase Acho que mais dez minutinhos Ele tá pronto Já tô deixando tudo no esquema Pra gente tomar nosso lanche E nosso pãozinho de queijo Ficou pronto Olha que lindo Vou tirar ele agora E esse é aquele pão de queijo Que eu recheei com catupiry Que eu deixei congelado Que eu fiz junto com vocês Sabe? Eu fiz bastante quantidade Então a gente Sempre tem pão de queijo Ui Fresquinho Pelando Pegando fogo Saindo a fumacinha Tá dando pra ver a fumacinha? Agora vamos lanchar Vou botar o copinho americano mesmo Que nada como tomar um cafezinho No copinho americano, né? E o Chico o chazinho dele Gente, a gente vai lanchar agora E eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque ele já tá muito comprido Mas eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de um joinha pra gente De se inscrever se ainda não for inscrito De compartilhar pra mais gente Chegar até aqui Deixa nos comentários o que achou desse vídeo O que mais vocês querem que eu Mostre aqui no nosso canal Muito obrigada por estarem aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau